Chegando aqui no canal com mais um vídeo e mais um vídeo de homenagem e de despedida também Pois é, bora pro vídeo gente Nossa despedida vai hoje para o cantor Pedro Henrique Que nos deixou nessa quarta-feira durante uma apresentação E é assim mesmo, a vida é assim Do pó ao pó, né? E quero deixar aqui os meus pêsames Que Deus traga alívio aí para os fãs, os familiares Ele deixou também uma bebê de dois meses E que Deus ajude, né? Que essa criança venha crescer também nos caminhos do Senhor E dar frutos assim como o pai dela, né? Como a família Então tá, até o próximo vídeo Fique aí com essas lindas imagens Essa linda homenagem para o cantor gospel Pedro Henrique Tchau 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 Tchau